Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite Marília, está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda. Nesta quinta-feira, dia 19 de julho, vamos falar tudo o que acontece no mundo da bola, principalmente pelos lados do Marília Atlético Clube. Uma notícia hoje que pegou todos de surpresa. Assim como aconteceu no dia 11 de maio, novamente um caso de intoxicação alimentar nos jogadores do Marília Atlético Clube. Mais precisamente, 18 atletas e um membro da comissão técnica, no caso o preparador físico Elton Bassi. O problema aconteceu já na madrugada de hoje, vários jogadores indo ao banheiro por conta dessa intoxicação. Um caso até muito semelhante ao que aconteceu no dia 11 de maio, uma véspera de jogo contra o Assisense. Os sintomas são muito semelhantes, porque quando você, na intoxicação alimentar, quando é algum alimento estragado, além da diarreia e cólica, você também tem vômito e náusea. No caso, assim como aconteceu na primeira vez, apenas diarreia e cólica. E na ocasião, quando foi relatado pelo departamento médico as possíveis causas dessa intoxicação alimentar, o médico anestesista, inclusive, que atendeu boa parte dos atletas naquela ocasião, o doutor Edson Rodrigues, disse que a principal suspeita era o uso de laxante. E, ao que tudo indica, também o laxante volta a ser o principal suspeito no caso da intoxicação dos jogadores agora, no período da tarde. Tanto que o treino praticamente não aconteceu, apenas alguns atletas que não foram afetados, inclusive foram atletas que não jantaram ontem no clube. Então, o que deixa ainda mais evidente que o principal motivo foi a alimentação. Então, aqueles atletas e membros da comissão técnica, o próprio técnico Ricardo Costa, que disse que não se alimentou no Bento de Abreu, no alojamento, na cozinha do Bento de Abreu, nem almoçou, nem jantou ontem à tarde, não teve nenhum tipo de problema. Apenas aqueles que comeram da comida do alojamento do MAC. A gente vai falar muito sobre isso, sobre as consequências desse episódio, porque o MAC, no sábado, enfrenta o Rio Branco, lá em Americana, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da quarta divisão. A princípio, a programação foi mantida, apesar do treino praticamente não ter acontecido hoje. É esperado que tenha um treino amanhã pela manhã, ainda no Bento de Abreu, e depois, no período da tarde, a viagem para Limeira. O time vai ficar em Limeira, para ir no dia da partida, se deslocar até Americana e enfrentar a equipe do Rio Branco. Então, a gente vai trazer muitas informações sobre esse episódio. A diretoria e a comissão técnica do Marília não se pronunciaram e disse que não vão falar sobre o caso, vão tratar esse assunto de maneira interna. Mas o fato é que gera, mais uma vez, uma estranheza, por conta de uma suspeita de laxante novamente. Ou seja, sabotagem? Alguém lá dentro do Marília está sabotando o elenco? A gente não sabe. O fato é que realmente é um caso grave e que acredito eu que a diretoria, dessa vez, deverá tomar algum tipo de providência, medida drástica, para coibir esse tipo de situação. Realmente lamentável. A gente não esperava mais que acontecesse isso depois do episódio, na véspera da partida contra o Assisense, mas voltou a acontecer. E vários desses jogadores titulares da equipe, eu estive agora à tarde lá no estádio Bento de Abreu, e alguns jogadores realmente no semblante muito abatido, porque foram ao banheiro a madrugada toda. Alguns já foram para o hospital tomar soro na veia pela manhã, outros agora no período da tarde. Então, o clima é de bastante preocupação por conta de enfrentar um adversário já no sábado, no caso o Rio Branco, uma boa equipe, o duelo do líder, no caso o Mack, contra o vice-líder da competição. Mas daqui a pouco, a partir do próximo bloco, a gente já fala sobre esse assunto com mais detalhes. Porque nesse primeiro bloco, a gente vai destacar a Copa do Brasil, já que foram definidos os confrontos de semifinais da competição. Algumas surpresas, mas o fato é que teremos na próxima fase, então, dois times gaúchos classificados, Internacional e Grêmio, e também o Atlético Paranaense, que eliminou a equipe do Botafogo e o Cruzeiro. Então, vamos ter os confrontos entre Internacional e Cruzeiro, e Grêmio e Atlético Mineiro. São os duelos dessas semifinais. A gente vai falar, primeiramente, do confronto entre Grêmio e Bahia. O Grêmio, que havia empatado no primeiro jogo em Porto Alegre, 1x1, acabou vencendo o Bahia lá na Fonte Nova, com gol de Alisson no começo do segundo tempo. O Grêmio venceu pelo placar de 1x0. No clássico mineiro, aliás, eu confundi aqui os confrontos, mas daqui a pouco eu já vou passar certinho os duelos semifinais. Mas tivemos o duelo mineiro das quartas de final entre Cruzeiro e Atlético. Primeiro jogo, o Cruzeiro havia ganhado no Mineiro por 3x0. Uma excelente vantagem. O Galo quase surpreendeu. Venceu por 2x0 com o gol do Patrick, inclusive, aos 47 minutos do segundo tempo. Mas não foi suficiente para o Galo levar, pelo menos, o jogo para as penalidades máximas. Então, o Cruzeiro acabou passando como já era esperado. Os dois jogos da noite, sim, causaram muita estranheza, né? Causaram muita surpresa para muita gente, porque a gente vem falando aqui, o Brasil todo vem falando da questão financeira de Flamengo e Palmeiras, que contratam praticamente os melhores jogadores que estão disponíveis no mercado. E ficaram pelo caminho na Copa do Brasil. O caso do Flamengo, empate em 1x1 na Arena da Baixada. O mesmo aconteceu ontem no Maracanã. O Mengo saiu vencendo por 1x0, mas tomou o gol de empate. E nas penalidades máximas, um festival de pênaltis perdidos, principalmente pelos principais jogadores, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho. Enfim, o Flamengo acabou eliminado pelo Furacão. O Atlético Paranaense avançou. E, por último, o jogo entre Palmeiras e Internacional, com muita discussão, muita polêmica, com o VAR novamente influenciando na partida. Acredito eu de uma maneira até acertada, mas eu acho que cabem algumas interpretações. Porque o primeiro jogo, em São Paulo, o Verdão havia vencido por 1x0. E, no duelo da volta no Beira-Rio, o Inter chegou no primeiro tempo a fazer 1x0 com o Patrick. E aí, teve um pênalti que o VAR acabou não dando, acabou anulando do Palmeiras. E, também, no finalzinho da partida, um gol anulado do Internacional também. Segundo o árbitro, um empurrão aí no Felipe Melo, no momento da cabeçada. O fato é que o jogo foi para as penalidades máximas. Uma tensão muito grande. Somente nos alternados, o Palmeiras acabou sendo eliminado. O Moisés bateu o último pênalti no travessão. E o Inter avançou. Então, definido os quatro times classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Tá certo? Então, esse é o nosso destaque. Lembrando que, no final de semana, teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Os principais clubes de São Paulo já se preparando para os duelos do final de semana. E, é claro, que também a gente já aproveita esse momento do programa para destacar aqui o pessoal que já está nos acompanhando. Agradecer a audiência aqui do Wilson Gino. O Wilson Gino, o Jean Caetano também já participando aqui conosco. Deixa eu ver quem está dando boa noite aqui. O Matheus Dassan também conosco. Agradecer a esse pessoal que está sempre aqui conosco se manifestando. E a você que está acompanhando o programa de casa. E quiser que a gente mande um abraço. Ou até mesmo cite o seu nome aqui durante o programa. Mande uma mensagem via Facebook. Vai lá, TV Canal 4 Marília. E mande uma mensagem para nós aqui, que ao longo da programação, ao longo do programa, a gente vai citar então os comentários, né? E as curtidas dadas aqui na nossa página no Facebook, tá certo? A gente vai então, vai para esse primeiro intervalo comercial. Na volta, a gente já vai começar a falar então desse episódio do Marília Atlético Clube, da intoxicação alimentar. 18 jogadores, mais o preparador físico Elton Bassi, acabaram afetados por esse problema. E passam a ser dúvida, inclusive, para o jogo de sábado contra a equipe do Rio Branco. Até porque alguns jogadores foram para o hospital serem medicados. Mas a gente vai falar muito sobre isso já a partir do próximo bloco. Segura aí que a gente já volta. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha, tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no supermercado São Judas Tadeu. E aproveite nossas ofertas especiais todos os dias. Porque aqui, a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Alô, alô, estamos aqui na tamanha especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu Silvio? E Carlos voltou da padaria. Passou. A esposa foi lá, limpou a área. Saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos segou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou o Fair Play. Não faltou o Fair Play. Faltou o PPA. Alemão Pneus. A loja mais completa de Marília. O maior espaço. Oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus. Representante de toda a linha dos pneus Fati. Serviços de qualidade. Com preço justo. É aqui. Alemão Pneus. Lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos. Lancheiro Alimentos. Desde 2002. Compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade. Levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o nono ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários. Além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate, louças e metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal. 1668 e 1696. Fone 3413-1368. 3316-1223. Alemão Pneus. A loja mais completa de Marília. O maior espaço. Oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus. Representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus. Lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos. Desde 2002. Compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade. Levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o nono ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva. Onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários. Além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate, louças e metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal. 16, 28 e 16, 96. Fone 3413-1368. 3316-1223. Vamos de volta com o programa Com a Bola Toda, para esse segundo bloco. Mandar um boa noite aqui para o pessoal que nos acompanha, para o Elinho Bissoli. Para a Mara Silva. O Elinho está feliz. Ele fica feliz com a desgraça dos outros. A Mara Silva também conosco. E ele está falando aqui, Jorge, belo topete. Não sei se está muito, meu topete não está muito alto não, né, Ronaldo? Está um pouco, está alto? Está, mas está um pressley meio disfarçado aí, né? Não era o objetivo, mas tudo bem. O Matheus da Sanja a gente já destacou no próximo bloco. Obrigado, Matheus. O Luan Moreira está dando boa noite aqui também para a gente. O Wilson Miranda. O Wilson Antônio está dizendo aqui, boa noite, Jorge e Ronaldo. O meu Mac vai subir. Mac sempre Mac. Os torcedores do Mac estão devendo. Vamos apoiar o clube. É isso aí. É o que a gente espera também, até porque a gente vai falar desse Alves Celeste. Antes, já, como vocês podem ver aqui ao meu lado, o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos do programa Com a Bola Toda. Antes de falarmos de Marília, dessa bezinha aí, Jorge, não poderia passar em branco essas quartas de final, né, da Copa do Brasil. É, os jogos de quartas de final que aconteceram, né? Agora sempre. Eu errei quase tudo, Jorge. Nossa, e quase que eu erro no Cruzeiro também. Quase, hein? Pássaro, passou perto mesmo, hein? Mas fiquei com pena do Palmeiras, viu, Jorge? Que é uma dó, assim, de não ter passado. Porque faz um investimento tão alto para conquistar tudo, para o torcedor ficar cheio de moral e pumba. E é naquilo que você sempre fala, né, Jorge? Mata-mata é mata-mata, não tem jeito, né? Não dá, Ronaldo. Não privilegia os melhores, vamos dizer assim. Felizmente, eu acho que felizmente para o futebol. Por isso que eu sou favorável, Ronaldo, quando muita gente, há um bom tempo atrás, quando foi mudado o formato de disputa do Campeonato Brasileiro, ah, eu gostava do mata-mata, uma parte de pontos corridos e o mata-mata para definir o campeão. Então, eu sempre fui dessa opinião. Eu acho que você tem... Quais são as duas competições nacionais? Você tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro hoje é de pontos corridos e a Copa do Brasil mata-mata. Tudo bem. Dois sistemas diferentes. Ótimo. Para você não privilegiar apenas só o time que tem um grande elenco, que tem um alto investimento e que fatalmente vai brigar pelo título no pontos corridos e não deixar um time menos abastado, vamos dizer assim, financeiramente, sem uma conquista nacional. Que ela é permitida com mais facilidade quando se trata de um mata-mata. Isso ficou bem evidente. Os dois maiores investimentos do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, ficaram pelo caminho. Também temos que deixar bem claro também, não perderam para qualquer time. O Atlético Paranaense é o atual campeão da Sul-Americana, é um time emergente, que tem uma boa estrutura financeira também, não perdeu para um time Zé Ninguém, vamos dizer assim. E o mesmo aconteceu com o Palmeiras. Perdeu para o Internacional de Porto Alegre, que também é uma excelente agremiação. Mas, o mata-mata, ele evidencia muito essa situação. Nem sempre o melhor time, ele acaba avançando, por conta das circunstâncias. Se você empata os dois jogos, você leva para as penalidades, nos pênaltis não existe favoritismo. Não existe. Então é o que o Internacional fez. Poderia ter ganhado no tempo normal também. E merecia, né? Porque aquele gol que deram no VAR lá, pelo amor de Deus. É um lance bastante discutível, né? Eu só acho que, nessa questão do VAR, Ronaldo, independente da marcação ou não, eu acho que deveria haver uma resposta por parte do árbitro. Ó, eu estou marcando a falta porque aconteceu isso e isso. Isso não é explicado para a gente, né? No final das contas, ele olha, a gente supõe que ele marcou uma falta em determinado lance e tudo acontece. Mas ontem, inclusive, Jorge, ele fez uma sinalização para o jogador do Inter que ele teria empurrado. Ele fez essa sinalização. Mas, se todo lance, igual ocorreu ontem, for marcado, nós não vamos ter mais, não vai ter gol mais normal no campeonato. Porque você não pode relar no jogador. Então o VAR devia falar, olha, só vai valer gol a partir de agora se você não relar no outro, no defensor. Porque senão não tem jeito, Jorge. Então, Ronaldo, mas aí também, será que com esse tipo de lance a gente não vai acabar um pouco com esse empurro e empurra dentro da área? Pelo fato de você sempre, porque assim, é de praxe do VAR. Todo gol, ele é revisado. A jogada é revisada para saber se não houve nenhuma irregularidade. Então, será que também não vamos ter daqui para frente, começar a ter, por conta dessas imagens do VAR, a gente não vai começar a ter nos lances dentro da área, menos agarra-agarra, menos empurra-empurra? Eu acho que isso também é interessante para o futebol, né? Mas ontem não houve nada. Tudo bem, eu acho que são opiniões, pode não ter havido nada, mas... Mas sua opinião foi falta, Jorge? Olha, Ronaldo, eu não sei, eu acho que eu marcaria falta. Sério, Jorge? Eu acho que eu marcaria falta. Nem jogador do Palmeiras reclamou. É difícil, porque na verdade, quando você está dentro da área e o cruzamento é feito, Ronaldo, o único que reclama da jogada, muitas vezes, é quem foi empurrado, ou supostamente empurrado. Porque você está de olho na bola, você não vai ver o lance, né? Então, por isso que... A não ser que seja algo muito assintoso, o que no caso não foi algo tão assintoso, mas aconteceu. Enfim. Agora, o que eu achei interessante também, eu tive a oportunidade de ficar passando nos canais pós-jogo, né? O Paulo César de Oliveira cravou falta no lance. Todos os demais árbitros, todos os comentaristas de ESPN e da Sport TV não viram falta. Você vê como que são as coisas? Então, por isso que a gente... E parece, por exemplo, que o Paulo César, como está na Globo, que é maior, ele falou, está falado, é lei. Foi falta. Parece que tem um peso maior, né? Tem peso, e não é assim, né? Não, não é. E a gente sempre vem falando aqui, Ronaldo, o VAR não vai resolver os problemas de arbitragem do futebol brasileiro. Ele vai ajudar em lances, vamos dizer assim, evidentes. Se a bola entrou ou não, se o cara fez o gol com a mão ou não. Agora, os lances interpretativos, eles vão continuar sendo polêmicos. Porque, na sua opinião, você acha que não foi pênalti, eu acho, por exemplo, você acha que não foi falta, eu acho que foi falta. Então, essa questão da interpretação é que vai gerar esses debates, vai continuar gerando debates a respeito de arbitragem, como houve após o final da partida. Agora, o outro, em relação a outro jogo aí, esse jogador do Flamengo não tem que ser punido, Jorge, que bateu o primeiro pênalti. Tem que ser o Diego, o Diego, não pode fazer isso, Jorge, não pode. Numa decisão que envolve milhões de reais, só de você passar de uma fase para outra, era sete ou oito milhões, não sei, é mais ou menos isso. Só de fase, fora os outros ganhos por renda, premiação, a coisa toda. Ele bateu um pênalti daquela forma, sendo o primeiro... Então, Ronaldo, você vê como que é a situação, né? Eu sempre digo no pênalti, muita gente fala assim, olha, o pênalti foi bem batido. O bem batido é o que entra, não importa se ele foi no meio, se ele foi cavadinha, se ele foi no canto, se ele foi no ângulo. Se a bola não entrou, não é pênalti bem batido. Essa é a realidade. No caso do Diego, ele tentou dar uma cavadinha no meio, esperando que o goleiro fosse escolher um canto. A gente já teve isso em lance de Copa do Mundo, em 2010, quando o Louco Abreu deu uma cavadinha no lance. Foi lindo, todo mundo, oh, o Louco Abreu deu uma cavadinha, que gola. E se o goleiro fica parado como fez o Thiago Nunes, o goleiro, aliás, o goleiro Santos do Atlético Paranaense, e defende a bola? Podia ter matado a bola no peito ainda. Então, Ronaldo, é assim, obviamente... Você lembra do pênalti do Alexandre Pato também contra o Grêmio, no Dida, que ele tentou também dar uma cavadinha, o Dida ficou no meio e... E afastou ele do Corinthians e... Exatamente. Exatamente. Então, Ronaldo, eu acho que, no final das contas, se ele tivesse feito esse gol, todo mundo ia falar, olha, que beleza, o Diego deu uma cavadinha, que frieza para fazer o gol. Ele perdeu. Ele correu o risco. Obviamente, quando você perde, a crítica é muito maior, por conta de um pênalti que muita gente considera indisplicente, no caso, quando a bola não entra. Mas quando é gol, todo mundo acha maravilhoso. Sim. No mundo do futebol, só envolvendo os principais paulistas, aí o São Paulo anunciou hoje a renovação do contrato do Antony até junho de 2024. Isso é para garantir a bolada aí numa eventual transação para o exterior, né, Jorge? Sim, Ronaldo. Só destacar mais o pessoal do Facebook, já que tem muita gente se manifestando aqui. O Giovanni Leme, volante do Assisense, o Júlio e o João Pedro. Boa noite, Jorge. Grande abraço a essa dupla sertaneja do esporte. Jorge e Ronaldo, é. Poderia ser o nome de dupla sertaneja, sim. Jorge e Matheus, Ronaldo e Lúcio e Pena, pode juntar as duas aqui. Alonso Machado nos acompanhando, o Cássio Ferreira dando boa noite, o Elinho Bissoli está aqui, ó. Em São Paulo, só o Corinthians não treme em mata-mata. Não é bem assim, não, mas realmente o Corinthians consegue lidar melhor com essas competições eliminatórias. Luiz Carlos Ribeiro, nosso amigo de imprensa, o Vicente de Paula dando boa noite, o Bruno Melo, boa noite, vamos, Mac. Aqui, o Geraldo Carvalheiro, o Nô, trabalhou muito tempo no Marília, está dizendo aqui, ó, o VAR é ótimo, mas manipulado por seres humanos. Aí está o problema, viu gente? Tem isso, Nô. Eu acho que o VAR veio para facilitar nas questões mais evidentes. A bola entrou ou não entrou, o impedimento aconteceu ou não aconteceu, porque isso não tem interpretação. Agora, bola na mão, mão na bola, isso ainda vai ser de autoria do árbitro marcar ou não. Você pode ter o lance no melhor ângulo, mas é o árbitro, no final das contas, que irá definir. Quem também está conosco é o Aleph Rafael, o Antônio José Faria, São Paulino fanático. E o Nô está dizendo aqui de novo, ó, pelo movimento do corpo do batedor, o goleiro percebe se vai cavar na cobrança de pênalti. É bem isso, Nô, você esteve dentro do futebol, sabe muito bem como funciona. No caso, o Diego foi infeliz, né, o goleiro Santos telegrafou o que o atacante, o jogador do Flamengo iria fazer. Ok, Jorge, estamos quase no final do bloco, vamos começar a falar de Marília, Jorge, que tem muita coisa. Vamos, vamos sim, Ronaldo, vamos, porque... Mete ficha aí, Jorge. É, a grande questão da tarde de hoje é um assunto que pegou a todos nós de surpresa, porque, novamente, Ronaldo, o caso de intoxicação alimentar no elenco do Marília. Novamente. A gente teve, você vai se lembrar muito bem, no dia 11 de maio, véspera da partida contra o Assisense, ainda pela primeira fase, pela quinta rodada da primeira fase, os jogadores também com o mesmo problema. Na ocasião, foram 16 jogadores e dois membros da comissão técnica, com intoxicação alimentar, no caso, o principal sintoma, diarreia e cólica. Você se recorda, na ocasião, que mesmo assim o Marília foi para a partida, tentou o adiamento na federação, a federação não permitiu que isso acontecesse. Os jogadores do Marília foram para a partida e ainda ganharam o jogo de 1 a 0. Após o jogo, foi feita uma investigação, ninguém foi culpado ou acusado de nada, porque, a princípio, algum alimento estragado. Mas, na ocasião, eu conversei com o doutor Edson Rodrigues, que é médico anestesista, mas que atendeu os jogadores do Marília na ocasião, boa parte dos atletas. E ele me disse, falou, olha Jorge, pelos sintomas, eu vou até colocar aspas aqui do doutor Edson, na ocasião, não nesse caso agora. Ele disse assim, os atletas não tiveram náuseas e vômitos, eles apresentaram apenas cólicas e diarreia, que são sintomas de inflamação no intestino e não no estômago, o que sugere o uso de laxante. Então, foi o principal suspeita, no caso, a própria diretoria foi atrás, mas, no final das contas, ninguém foi afastado, nenhum funcionário foi afastado, o caso acabou sendo abafado, mas, obviamente, que quando isso se repete, Ronaldo, alguma coisa vai precisar ser feita. Porque, eu estive agora à tarde no Bento de Abreu, conversei com o Ricardo Costa, ele não quis muito, ele não quis dar nenhuma palavra oficial, falou rapidamente, falou, olha Jorge, eu não tive o problema, porque eu não jantei ontem no clube, eu não fui afetado porque eu não jantei no clube ontem. Então, pelo que a gente apurou, e eu apurei lá, jogadores e membros da comissão técnica que almoçaram e jantaram ontem no clube, passaram mal. Os que não almoçaram nem jantaram, não passaram mal. Então, o que tudo indica que foi realmente algo na alimentação. E os sintomas são os mesmos, cólica e diarreia, não houve nem náusea nem vômito, o que sugere, novamente, a suspeita de uso de laxante. Então, é algo bastante sintomático, é algo bastante preocupante, porque estamos às vésperas de um jogo contra o Rio Branco, uma partida que não vai definir o futuro do Marília, mas um jogo muito importante, pela tradição, pelo que se espera dessas duas equipes, que são as favoritas nesse grupo para avançarem. O Ricardo, como eu disse, não quis se manifestar sobre o ocorrido. Falou, Jorge, eu vou falar da parte dentro de campo, você pode procurar alguém da diretoria para falar sobre o assunto. E eu entrei em contato com o vice-presidente do Mar, que é o Eduardo Nascimento, que disse também que não ia se pronunciar. Não vou me pronunciar, não sei quais medidas serão tomadas a esse respeito, mas é um fato bastante preocupante. E quais são os jogadores que foram acometidos, Jorge? São 19, Ronaldo, eu tenho aqui... 19? Não, aliás, são 18 jogadores e um membro da comissão técnica. Meu Deus! 18 jogadores e um membro da comissão técnica. Nossa, e eles têm que viajar amanhã cedo, né? Amanhã, depois do almoço. Inclusive, no treino agora à tarde, o treino praticamente não aconteceu, porque boa parte desses atletas estava bastante debilitado e alguns foram para o hospital tomar soro. Então, o treino aconteceu para alguns atletas, para os atletas que não foram afetados, mas isso é 30% do elenco. Então, foi mais um trabalho físico ali, só de manutenção. O treino praticamente não aconteceu e era um treino importante. Um treino coletivo, que seria de portões fechados, para definir a equipe para o jogo de sábado contra o Rio Branca. O que só o Ricardo Costa me adiantou é que, a princípio, a programação está mantida. Amanhã, treino pela manhã. Ele falou, eu só não sei em quais condições que eu vou ter os atletas amanhã cedo para o treinamento. E, após o almoço, a viagem para a Limeira. A delegação vai ficar em Limeira e, no dia do jogo, vai para a Americana, que é ali pertinho. A gente vai falar mais disso com entrevistados, inclusive, no próximo bloco. Então, vamos para o último intervalo comercial e todas essas informações depois desse intervalo. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o supermercado São Judas Tadeu. Aqui, seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha, tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no supermercado São Judas Tadeu. E aproveite nossas ofertas especiais todos os dias. Porque aqui, a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô. Estamos aqui na tamanha especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu Silvio? E Carlos voltou. Da padaria. Passou. A esposa foi lá, limpou a área. Saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos segou, limpou, tosou, secou, lavou, puliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu Silvio? Espera aí, está saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou Fair Play. Não faltou Fair Play. Faltou PPA. Alemão Pneus. A loja mais completa de Marília. O maior espaço. Oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus. Representante de toda a linha dos pneus Fati. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus. Lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continua o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos. Desde 2002. Compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade. Levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o nono ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários. Além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate, louças e metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal. 1668 e 1696. Fone 3413-1368. 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Mandando um abraço aqui para o Crisão, que está nos acompanhando, ex-presidente do Conselho Deliberativo. O Donizete Cabral está falando. Boa noite, Jorge Ronaldo. Cá pela Esmeralda, vendo o programa Dali Marque e Dali Peixe. Ele que é feliz, ele assiste o programa e faz a caminhada dele, Jorge. Está ótimo, né? E o Luan Moreira também nos acompanhando. O Elinho Bissoli está dizendo aqui, no Marque não tem câmeras instaladas? Tem. Depois do ocorrido daquele primeiro episódio no dia 11 de maio, um reforço ainda maior em termos de câmeras e até mesmo acessibilidade de pessoas entrar no alojamento por conta do ocorrido. Mas, a princípio, se o problema não foi alguém estranho entrar dentro do clube e se for o caso, eventualmente, de um laxante, o problema pode ser interno. Então, essa... E pode, sim, colocar o laxante antes de entrar na visão da câmera também, né, Jorge? Então, exatamente. A gente não sabe ainda ao certo, como eu disse. Ainda não entrei em contato com nenhum médico que atendeu os atletas nessa ocasião, para saber se realmente a suspeita continua sendo o uso de laxante. Mas, ao que tudo indica, pelos sintomas dos jogadores, praticamente os mesmos da vez anterior, a suspeita realmente pelo uso desse laxante. O Osmar Silva está dando boa noite aqui para nós. Obrigado, Osmar. O Rodrigo Ortega, diretor de futebol do Assisense, nos acompanhando. O Gilmar Mirandinha Fernandes está dizendo aqui, ó, boa noite. Por que só na véspera dos jogos... Por que só na véspera dos jogos, no caso, essa questão de intoxicação alimentar? Ele falou, tem carniça aí? Tem, tem sim, Mirandinha. O Luan Moreira está dizendo, ó, tem gente com má intenção infiltrada. Pode ser, a gente não sabe, né? Pode ser. É o que tudo aponta, mas não dá ainda para termos certeza sobre isso. O Alonso Machado está dizendo aqui, ó, isso está virando palhaçada, já que é a segunda vez. O KISS tem alguém querendo sabotar e o MAC precisa apurar. É o que ele está dizendo aqui. E o Osmar está dizendo, isso de novo, é muito estranho. Ninguém do MAC toma providências? Por enquanto, a diretoria diz que não vai se manifestar, nem mesmo a comissão técnica, mas acredito que providências internas serão tomadas, né? Até porque, se o caso está se repetindo, não dá para passar mais uma vez e achar que foi algo do acaso, né? É, o Wagner Evangelista está falando, boa noite, parabéns pelo programa. Tem coisas que só acontecem no nosso Marília, lamentável. É, da primeira vez, Jorge, a diretoria não quis levantar tanto alarde, colocar polícia no meio, e essa coisa toda, porque o time vive um bom momento, parece que tira um pouco o foco, né, do dentro de campo. Mas eu acho que agora, pela segunda vez, vai ser inevitável, né? Inevitável, né? Porque, é como eu disse, é um jogo importante contra o Rio Branco, mas ele não é um jogo decisivo. Não vai definir o futuro do Marília. Se, de repente, isso acontece às vésperas de um jogo eliminatório, por exemplo, Ronaldo? Então, é algo que já precisa ser investigado mais a fundo para que não aconteça mais. Não tem como, né? Você não pode correr o risco novamente. Eu fico pensando assim, Ronaldo, no receio dos jogadores do Mar, que membros da comissão técnica, daqui para frente. Sim. E comer lá no refeitório, como é que faz? E que bela comida, hein? Eu tenho acompanhado as fotos lá que o pessoal serve. Olha, poucas famílias no Brasil comem que esses jogadores comem. E são cinco refeições. É o café da manhã, o almoço, o café da tarde, janta e o café da noite. Até por conta, né? A gente sempre fala aqui, né? A questão dos atletas têm uma alimentação diferenciada, porque exigem muito da parte física. O organismo. Eles perdem muito, mas também ganham muito. Eles perdem muito, comem bastante, mas perdem muito durante os treinos, os jogos e tudo mais. Mas, realmente, é um caso bastante preocupante. Eu vou citar aqui, então. Então, o Zé Gonçalves está nos acompanhando, o Moisés Amarim Sá e o Martins Bandeira. Quais são os jogadores que passaram mal, Jorge? Bom, vamos lá. É justamente sobre isso que eu ia falar, então. Um membro da comissão técnica, o preparador físico, o Elton Bassi. Os jogadores. Os goleiros, Geilson e Lyon. Os zagueiros, Brunão, Gutierrez, Rafael e Guilherme Café. Ou seja, os quatro zagueiros que o Mac tem no elenco. Os laterais, Matheus Mima e Lucas Prachedes. Os dois titulares. Ou seja, goleiro e a defesa inteira. Goleiro e a defesa inteira. O volante Ebert, que é o primeiro volante. O meia Ícaro. O time titular praticamente inteiro, Ronaldo. O meia Everton, que é conhecido como Tom Tom, que é conhecido como Tom Tom. E o João Mori também, outro meia. E os atacantes. Eric Bessa, o Paulo Henrique, o PH. O Lucas Lima, o Dorival, o Denner e o João Férez. Praticamente todos. Praticamente todos, então, foram intoxicados. Alguns, claro, sentindo mais, outros menos os sintomas. Por exemplo, pela manhã, já logo nas primeiras horas do dia, o PH e o Mima foram para o hospital tomar soro na veia. Porque eles realmente estavam bastante debilitados. E agora, no período da tarde, o Everton, o Tom Tom, o Gutierrez e o Denner também foram para o hospital. A princípio é o que a gente sabe, né? Talvez mais jogadores ainda possam ir, possam ser atendidos pelos médicos até a noite ainda. Tinha banheiro para todo mundo lá, Jorge? Então, essa é a pergunta, Ronaldo. A gente sabe que tem uma estrutura boa lá agora dos alojamentos lá no estádio Bento de Abreu. Mas é assim, né, Ronaldo? Não vai ter 18 banheiros, né? Vai comprar pinico, Jorge. Ninguém tem 18 banheiros em casa ou em qualquer outro tipo de estrutura, né? Então, realmente, os jogadores passaram bastante apurado com essa situação. Vamos colocar a entrevista agora, Ronaldo, do João Férez, que foi um dos atletas atingidos aí por essa intoxicação alimentar. Ele que, na primeira vez, em maio, no dia 11, havia não sido afetado. Mas, dessa vez, foi afetado pela intoxicação alimentar. Fala sobre o caso e também fala sobre a expectativa do jogo de sábado contra a equipe do Rio Branco. Boa noite, João. Boa noite, acredito que sim, né? Alguns jogadores que alimentaram aqui ontem estão passando mal, indício de diarreia. Alimento não sei o que foi, ninguém sabe ainda. Com certeza vai ser investigado. Mas, meus jogadores ainda estão mal. Você, da outra vez, não havia sido atingido, né? Não teve o problema. Dessa vez, acabou tendo essa intoxicação, é isso? Sim, sim. Da outra vez, eu não tive problema e agora eu estou tendo problema. E, pelo que o pessoal tem comentado, os sintomas são semelhantes àqueles da véspera do jogo contra o Assisense, João? Sim, sim. Somente diarreia e cólica forte, né? Não teve vômito, não, né? Não, não. Só mesmo diarreia, né? Bom, e, mais uma vez, vocês vão ter que lidar com uma situação como essa, né? Um problema interno, num jogo decisivo, novamente, como é o duelo contra o Rio Branco. Naquele jogo, vocês mostraram superação e venceram fora de casa. Você acha que é um combustível a mais para enfrentar esse Rio Branco lá em Americana? Com certeza, gente. Infelizmente, aconteceu isso. Tem que usar de motivação. Se cuidar, hidratar, já está sendo as medidas possíveis. Alguns estão sendo medicados já. E procurar descansar. O jogo é só no sábado. Ainda tem um pouquinho de recuperação. Procurar se hidratar, se alimentar bem para estar 100% no sábado. Bom, João, você vem jogando como camisa nova da equipe, até pelo fato do Lucas Lima ainda estar machucado. Você é o artilheiro do time com cinco gols. Mas, se eu não estou enganado, a três gols você não marca. Você acha que isso já está te incomodando um pouco para essa sequência no campeonato? Ah, a gente da frente sempre procura estar fazendo gol. É sempre bom estar fazendo gol. Infelizmente, a bola não vem entrando, mas eu acredito que vem fazendo boas partidas. E o mais importante foi que a gente vem conseguindo os resultados. E isso é o mais importante. Os três pontos, independente de quem faça o gol, o importante é que eu estou podendo ajudar a equipe de alguma forma. Para essas duas próximas rodadas contra o Rio Branco, qual é a meta estabelecida pelo treinador ou pelos próprios jogadores em termos de pontuação, João? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, sabe, da qualidade da equipe deles. A gente pensa, é claro, nas duas vitórias. A gente vai jogar os dois jogos para vencer. Mas a gente sabe que também tem que pensar com a tabela. Eu acho que quatro pontos, um empate fora de casa e uma vitória em casa, seria um resultado muito bom. Está aí, portanto, o João Férez, um dos jogadores atingidos. Isso aparentemente está bem, né, Jorge? Mas o corpo fica debilitado. Mandar um abraço aqui para o Edmarcos Fernandes, que está nos acompanhando. O Wilson Miranda, o Martins Bandeira está falando que isso é um complô contra o Mac, Jorge. Pode ser, a gente não sabe ainda ao certo, né, mas realmente como já aconteceu de novo, não é algo do acaso, não foi um deslize, como eu disse, não foi nenhum alimento estragado. A princípio, realmente foi algo colocado na comida ou na bebida, a gente não sabe ao certo e eu acho que cabe a diretoria. Estão brincando com coisa séria, Jorge, isso aí é organismo da pessoa, isso aí, cada organismo reage de uma maneira, isso aí não é brincadeira, é saúde pública. Tem que tomar muito cuidado e punir exemplarmente quem eventualmente está fazendo isso, porque, vou repetir, isso aí é obra humana, não é obra do acaso, não. É, e eu até bati um papo agora à tarde também, o Nicolas vai já posicionar a entrevista com o volante Micael, em que eu pergunto para ele, falei, Micael, você acha que há algum tipo de sabotagem que estão fazendo contra o Marília e tudo mais? E ele falou também a esse respeito e falou da sua pena, né, já que ontem entrou na pauta de julgamentos que vai acontecer na próxima segunda-feira, pegou 10 jogos a princípio, né, pode pegar até 10 jogos de suspensão pela expulsão contra o Guarulhos. Então, bati um papo agora à tarde com o Micael e ele fala conosco, então, sobre essas duas situações, da sua eventual punição e também da intoxicação alimentar. Boa noite, Micael. ...com diarreia, como aconteceu com vários jogadores da outra ocasião, boa noite. Boa noite, não, da outra vez eu comi, mas eu não fiquei tão mal igual a rapaziada, mas eu fiquei também um pouco debilitado, mas não fiquei mal, mas a rapaziada ficou bastante mal e igual hoje também, a madrugada aí a rapaziada passou muito mal, muita gente passando mal indo ao banheiro e eu jantei aí ontem, não jantei, não sei se, não vou falar também que é, porque a rapaziada foi fazer exame para ver o que que é, então não posso falar que é da comida, não posso falar que eu não sei, mas creio eu que seja comida, porque só quem almoçou, jantou aí que tá passando mal, igual eu não jantei, o chiclete não jantou e a gente tá tranquilo. Bom, uma vez acontecer, pode até se tornar algo do acaso, mas duas vezes já no mesmo campeonato, você acha que há algum tipo de sabotagem contra o elenco do Marília ou Micael? Ah, igual eu falei, não posso falar isso, mas tem que ver isso, né, porque não tá certo, porque a segunda vez se fosse a primeira, até que igual passou da primeira, então agora é a segunda vez e é o mesmo sintoma, parece que foi a mesma coisa, então tem alguma coisa de errado, então tem que procurar saber o que é, porque ele tá afetando dentro do campo, se começa a afetar dentro do campo, tem alguma coisa errada. Um outro assunto também, Micael, que é importante da semana, a questão da punição, né, do julgamento, que vai acontecer na próxima segunda-feira, você foi um dos jogadores expulsos contra o Guarulhos e a pauta da semana do TJD, diz que você e o Breno podem pegar aí de duas a dez partidas, como é que você recebe essa informação, como é que tá a sua expectativa para o julgamento de segunda-feira? Nossa, eu tô agoniado já, pensando, já quero que chegue a segunda-feira logo, porque eu acho que não tem como eles derem tantos jogos, então, porque foi uma briga, foi generalizada, e eles escolheram duas pessoas para eles expulsarem, e como está na Nassuma, que o cara veio para cima de mim e eu revidei, porque ele veio para me bater e eu não ia apoiar, então, tem que ver o que que vão, vai ter advogado lá no julgamento, acho que eu também vou no julgamento, e ver o que que eles vão fazer, porque dez jogos, acho que até dois jogos já vai ser muito, porque eles escolheram, falaram assim, não, vai ser esse e esse, que eles reuniram lá no meio, eu mesmo vi, não só eu, como o time do Guarulhos também viu, que eu tenho um amigo do Guarulhos, eles falaram que quem a gente vai escolher, e eles escolheram, eu e o Breno, e expulsaram a gente, mas dez jogos, acho que vai ser uma pena muito grande, até dois jogos, acho que já é muito grande, mas se eu crio, eu que só vou me pegar só um, se Deus quiser. Julgado, vai ser segunda-feira? Segunda-feira, tanto ele quanto o Breno, eles foram em cursos no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e eles podem pegar de duas a dez partidas de punição, então, e também o caso do preparador físico, o Elton Bassi, em curso em dois artigos, no 257 e no 247, somando os dois, ele pode pegar até dezesseis jogos de suspensão, julgamento na próxima segunda-feira, no TJD Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Ok, dá um alô aqui para o Bruno Pereira, que está nos acompanhando via Facebook, falando que ninguém controla a alimentação dos atletas, o Edmarco Fernandes está falando, isso é muito sério, precisa ser investigado, e estamos sendo observado e visto também pelo super-narrador Guilherme Maia, a nova contratação da Record para os Jogos Pan-Americanos, Jorge. Um grande abraço ao Guilherme Maia, vai estar conosco aqui semana que vem, já se comprometeu a isso e a gente aguarda aqui, ansioso para bater um papo com ele. Não tem que pagar cachê para ele não, porque agora ele está importante. A princípio não, né, Ronaldo? Eu acho que ainda não, como ele ainda não estreou pela Record, acho que ainda não, acho que depois, talvez, o programa tenha que fazer um alto investimento. Tá ok, Jorge. Mais sobre Marília? Bom, Ronaldo, então como eu disse no bloco anterior, em meio a tudo isso, essa intoxicação alimentar, a programação está mantida para o jogo de sábado, às três da tarde, contra o Rio Branco em Americana, né, o Mack é líder do grupo, tem quatro pontos, e o Rio Branco é o vice-líder com três. O Rio Branco venceu o José Ense na rodada passada por 4 a 0, o Marília venceu o Guarulhos por 1 a 0. Então, eles vão se enfrentar no duelo de líderes, já no final de semana. Então, amanhã é um treino pela manhã, a gente não sabe ainda em quais circunstâncias, se teremos um trabalho normal, como era de se esperar, né, é de se esperar, ou por conta dessa intoxicação, se alguns jogadores serão poupados, tudo vai depender do que acontecer ainda na noite de hoje, na madrugada. Mas a programação mantida, após o almoço, a delegação viaja para Limeira, né, ali próximo mesmo de Americana, eles vão ficar na cidade vizinha, até o dia do jogo contra o Rio Branco. Em relação a mudanças, Ronaldo, até por conta dessa questão de intoxicação alimentar, a gente não sabe ao certo ainda o que pode ser, se teremos algo tão grave a ponto de um jogador não puder viajar para o jogo contra o Rio Branco. Mas, a princípio, são três baixas no time titular, o atacante Breno e o volante Micael expulsos contra o Guarulhos, e o zagueiro Rafael, que fraturou um dedo da mão esquerda, vai ficar aí de 20 a 30 dias ainda no departamento médico, são as três ausências certas, além do atacante Luiz Guilherme, que ainda se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, mas ele não é titular da equipe. As prováveis substituições desses três atletas, a zaga já confirmada, o próprio técnico Ricardo Costa antecipou ontem, que o Gutierrez, se estiver bem, até porque ele foi tomar soro agora à tarde, se ele estiver bem, ele vai formar a dupla de zaga com o Brunão. E, no meio campo, na vaga do Micael, Matheus Chiclete e Eduardo brigam pela vaga, e no ataque, na vaga do Breno, a disputa é entre Lucas Souza e o Paulo Henrique, o PH. Então, o provável time do Marília, com o G. Wilson no gol, Matheus Mima na lateral direita, a dupla de zaga Gutierrez e Brunão, Lucas Prachedes na esquerda. Meio campo com Hebert, Matheus Chiclete ou Eduardo e Ícaro, e aí, no ataque, Eric Bessa, PH ou Lucas Souza e João Férez. A boa notícia é que o Lucas Lima está treinando normalmente, ainda não está tão bem fisicamente, não tão confiante, e a tendência é que, pelo menos, ele fique no banco de reservas para o jogo em americano. Ok, vamos para a nossa sessão de abraços. Vamos lá. Mandar um grande abraço hoje para o nosso querido padrinho, parceiro, Vanderlei Dávila, que está aniversariando hoje, ele é proprietário do Jornal da Manhã, e a gente continua aí na torcida por ele e sua recuperação. Também um abraço para o seu Vanderlei, também a gente deseja melhoras, e mandar um abraço para o meu cunhado, Carlos Henrique Zilho, lá de Sorocaba. Está dizendo aqui, sucesso, Jorge, que o Mac volte logo à primeira divisão. É, vai demorar um pouquinho, viu, Kaique, né, que ele é conhecido como Kaique, mas já está dando ares de que vai realmente brigar pelo acesso nessa temporada. O senhor Milton Boyer, também, acompanhando o nosso programa. Obrigado, Milton, pela audiência, além daqueles que nos acompanharam já durante esta edição. Um abraço para o nosso governador Carquedi, do Rotary Internacional, do Distrito 4510, e o nosso parceiro Raul, presidente do Rotary, 4 de abril, estaremos juntos daqui a pouquinho, lá no Alves Hotel. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.